Olha esta festa tão gira que eu tentei o Valdi a beber Coca-Cola e cerveja. Olha aqui o Valdi a beber Coca-Cola. Já não quero. Valdi a beber Coca-Cola e cerveja. Sinto falta dela, namorar com ela e que estejas com o favor que ela dava por favor. Sinto falta dela, namorar com ela e que estejas com o favor que ela dava por favor. Sinto falta dela, namorar com ela e que estejas com o favor que ela dava por favor. Sinto falta dela, namorar com ela e que estejas com o favor que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela e que estejas com o favor que ela dava por favor.